Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Mais um Domingo Especial aqui no canal, com grande prazer. Estamos recebendo Sérgio Rodrigues, escritor, jornalista, mineiro, um pouco carioca, né? Um pouco, é. Ou até bastante também. Colunista da Folha, autor de livros como, o que é o mais recente, né? A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos. Eu também vou citar outros. Eu quero mostrar aqui de cara esse livro que é um dos melhores livros de ficção que eu li nos últimos tempos. O Dribble, que acho que é o livro pelo qual você ficou mais conhecido. Acho que sim, é. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também. E esse livro ganhou um prêmio, né? Do Portugal Telecom de Literatura. Em 2014. 2014. 2014. Foi... Saiu antes da Copa, o Dribble? Saiu antes da Copa. Ele é de 2013. Saiu em 2013? Final de 2013. Final de 2013. E o prêmio é o prêmio sempre do ano anterior, né? Do ano anterior. Isso. Que hoje é o Oceanos, né? Virou Oceanos. Mas, na verdade, o último ano em que ele se chamou Portugal Telecom foi esse. Foi o seu. Foi o meu. Basicamente, ele tem o mesmo regulamento. Ele envolve língua portuguesa em geral, né? Portugal e países de africanos língua portuguesa também. Mas mudou de nome por uma questão lá de patrocinador. Entendi. E também agradecer ao meu mestre, que sempre dá a maior força para o canal, Arthur Dapiev, que fez a ponte... Meu grande amigo, Arthur. Para a gente bater esse papo. E vou começar falando aqui do... A visita de João Gilberto aos Novos Baianos. O canal da Fidelidade é um canal basicamente de música, mas que gosta de arrastar asa para literatura. E eu leio nas suas redes sociais, nas suas colunas, você é uma pessoa muito ligada ao futebol e à música também. E de onde vem a ideia? É um livro de contos. De onde vem a ideia de escrever esse conto que dá nome ao livro? Olha, de onde vem as ideias é uma coisa um pouco misteriosa sempre, né? Esse conto, ele meio que se impôs. Eu não sei muito bem exatamente por que caminhos. Quando eu vi, eu estava tomado por essa história, querendo escrever a história desse encontro, de uma maneira completamente descompromissada com os dados reais desse encontro, né? Eu não quis apurar nada nesse caso. Eu fui realmente zero jornalista. E, inclusive, assim, o primeiro encontro deles é num apartamento. Eu já transfiro lá para o sítio de Jacarepaguá, né? Do que os novos baianos tiveram depois. Porque o que me interessava ali era mostrar uma... Sei lá, uma confluência mesmo de caminhos artísticos, que eu acho que foi muito rica, né? Principalmente para os novos baianos, que foi determinante. Acabou gerando o melhor disco deles e um dos maiores discos da MPB, que é o Acabou Chorari. E ali eu acho que rolou ali uma coisa meio mágica. E eu queria captar essa mágica, né? Fica claro para quem leu o conto que a preocupação não é realista, né? Agora, assim, buscando a origem primeira da ideia, eu acho que tem sim uma semente ali, uma coisa meio banal, mas que costuma ser capaz de deflagrar uma ideia dessa, né? Uma vez eu estava almoçando com uns amigos no Filé de Ouro, ali no Jardim Botânico, e apareceu o Dade, que estava no mitológico encontro com o João Gilberto. Era um jovem músico ali associado aos novos baianos e tal. E eu não conheço o Dade e tal, mas alguém da nossa mesa conhecia, ele veio falar. E quando ele foi embora, começou ali uma conversa de novos baianos e tal, não sei o quê. E eu acho que foi ali que, sabe, inclusive o meu narrador, o cara que narra essa história, é um jovem músico, né? É, assim, na aba dos novos baianos, mas não completamente um novo baiano, né? Porque aquilo ali era uma comunidade hippie, né? Era uma coisa muito livre em termos de composição e tal. Era uma experiência de vida mais do que de música que eles propunham. Hippie mesmo, né? Então, depois é que eu me toquei disso, na hora isso não foi uma coisa consciente, mas depois até um amigo, um dos primeiros a ler a história, falou assim, esse cara que narra essa história aqui é o Dade, né? E eu falei, não, não é o Dade. Inclusive, ele tem opiniões muito fortes sobre o João Gilberto, o meu narrador, não necessariamente lisonjeiras, ele é um cara crítico ao João Gilberto, né? E eu não sei do Dade ser assim, mas imagino que não seja. Como eu falei, a preocupação do realismo ali era zero, mas eu acho que, de alguma forma, aquele encontro fortuito ali no restaurante acabou dando o pontapé inicial nesse processo mesmo. É algo tão lendário esse encontro do João Gilberto com os novos baianos que eu acho que, no fundo, ninguém deve saber exatamente o que aconteceu. Eu acho que não. E também estava todo mundo muito doido ali, né? Exatamente. Então, a memória, a memória histórica não é a coisa mais preservada nesse negócio. Em compensação, você tem um monte de anedotas e de causos em torno disso, né? E eu tentei acrescentar mais alguns, como se eles estivessem em falta. Você falou do narrador e foi bom você ter falado nisso, porque quando eu li esse livro eu fiquei com a sensação... Eu gosto muito, pelo menos eu gostava, hoje nem tanto, mas eu gostava muito de ler coletâneas de contos de artistas, de escritores. Artistas, escritores diferentes. Não tem nem muito tempo eu li um até sobre música que tem aquele conto clássico do João Gilberto, escrito pelo... Do Sérgio Santana? Exatamente. O livro fecha com esse conto aqui. É, o livro se chama O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. É. Mas o que eu li é um livro de contos com vários... Que tinha esse conto também. Esse era o último. Vários escritores diferentes. E quando eu li esse aqui eu fiquei com uma sensação que poderia ser um livro de vários escritores diferentes. Você, quando você escreve, isso é um pouco proposital? Você fazia contos realmente muito diferentes entre esses? Muitos dos outros. Olha, no caso desse livro, com certeza. Não é uma regra de jeito nenhum, assim. Mas, no caso desse livro, me interessava isso completamente. Certamente, quer dizer, que cada história fosse principalmente, não necessariamente de um escritor diferente, mas, com certeza, de um narrador diferente. Cada um é um experimento narrativo que parte de um princípio completamente novo em relação ao anterior. Isso me interessa. Eu gosto da ideia de brincar com as vozes narrativas. Eu não tenho nenhum livro que seja narrado por um cara só, por uma voz só. Mesmo os que são um pouco mais clássicos em termos de estrutura, tem sempre duas ou três vozes disputando versões, um contradizendo a outra e tal. Porque eu acho que isso é uma... Não sei. É onde eu vejo a graça do negócio. Primeiro, deixa claro que a literatura é uma construção. Qualquer história é uma construção. Não interessa saber quem está contando aquilo. Por que está contando aquilo e por que está contando daquele jeito. Onde a pessoa quer chegar com aquilo. O que ela está querendo esconder com aquilo. Eu acho muito importante desnaturalizar as histórias. Isso não só para a literatura, mas para a vida. Alguém tem sempre um interesse ao contar aquilo de uma determinada forma. Não necessariamente um interesse maquiavélico. Pode ser uma coisa até inconsciente. Mas ao organizar a história de uma determinada forma, você está dizendo algo que está oculto ali. E que é preciso saber ler nas entrelinhas e tal. Quando você joga, você cria um livro, uma narrativa, um conjunto de narrativas em que uma voz ilumina a outra e contradiz a outra e puxa o tapete da outra e tal. Eu acho que você faz uma coisa mais interessante, mais multidimensional que me interessa explorar. No caso desse livro, isso é radicalizado de uma maneira até a ponto de parecer que cada conto ali é de um escritor diferente mesmo. E eu acho isso legal. O Milor Fernandes gostava de falar de uma... Tinha uma sacada dele que era, enfim, um escritor sem estilo. Falando dele mesmo. E eu acho que esse livro passa um pouco essa ideia. Não, esse cara não tem um estilo. Ele tem vários estilos. O que é um estilo também, obviamente. Eu, assim, como eu parto da ideia de literatura sempre como uma construção, muito mais do que uma expressão, um jorro de emoções e tal, que você não consegue conter. Canto somente o que não pode mais se calar e tal. A coisa mais romântica. Para citar a canção que o Caetano fez para o Roberto Carlos, né? Eu gosto da ideia de construção mesmo, de você fazer uma experiência artística, assim, com aquelas ferramentas que você tem. E isso acaba sendo, sim, um estilo, né? Eu gosto da definição de estilo do Mário Quintana, quando ele diz que estilo é uma limitação que faz cada escritor só escrever como pode. E, realmente, o estilo é uma limitação. O estilo não é uma coisa que você deva se vangloriar dele. É o jeito que você sabe fazer. É o único jeito que você sabe fazer. E o jeito que eu sei fazer é brincar com vozes. Brincar com vozes narrativas e imitar vozes. Agora eu vou escrever como um erudito do século XIX escreveria. Beleza. Se você sabe fazer isso, se você tem um instrumental técnico para fazer isso, vai em frente. Por que não? É, agora você falando, não tinha nem pensado nisso. Pensei agora. Você escuta o Acabou Chorário, por exemplo. Tem música que é João Gilberto. Tem música que é Jimi Hendrix, né? Então, os novos baianos também tinham essa coisa de não ter um estilo muito definido. É, porque eles trabalhavam ali numa fusão, né? Numa tentativa de fusão, que foi, naquele caso, ali, muito feliz. E que estava meio na ordem do dia naquela época, né? Nos anos 70. Eu acho que a ideia de fundir, que depois acabou virando quase que natural, naquela época ainda era uma afirmação estética relevante. Mas eu acho que sim. Eu acho que a contaminação de linguagens é o que a arte tem de mais interessante nos últimos tempos. Eu não gosto muito das... Não é que eu não gosto muito, mas me interessa menos aquelas coisas muito puro-sangue. Assim, acho que o tempo da arte puro-sangue meio que já passou. E a gente está, desde o final do século XX, dos últimos tempos do século XX, das últimas décadas do século XX, trabalhando nas fronteiras, nas fusões onde as coisas se misturam e se contaminam, né? Não só na arte, né? Eu acho que meio que em tudo. Mas a arte acaba sendo um reflexo disso. E nesse livro, com esses contos de diferentes narradores escritos por você, qual foi o elo que uniu? Porque eu me lembro quando eu conversei com o Arthur da Peve sobre o último livro dele, que é um livro de crônicas sobre música, ele falou que teve uma preocupação muito grande em unir aquelas crônicas escritas ao longo de 25 anos. No caso de um livro de contos, como é que isso funciona para você? Olha, a busca de uma coesão é, eu acho, fundamental para qualquer livro. Porque senão vira um apanhado, né? E os apanhados são mais fracos, assim, como um objeto cultural. O livro não podia ser um apanhado e, ao mesmo tempo, ele tinha essa questão da diversidade total do texto, né? Primeiro, eu acho que você encontra uma unidade descartando. O que vai ficar de fora acaba definindo muito o que vai ficar dentro. Deixando histórias de fora, eu fui começando a entender que esse livro era, de um lado, uma declaração de amor muito escancarada à literatura, porque o que tudo isso aí tem em comum, é o que eu estava falando, quer dizer, é como transformar a experiência de vida e como transformar as coisas em literatura. E aí tem uma dimensão que é uma reflexão sobre a linguagem, tem uma dimensão muito metalinguística no livro, né? Tem muito personagem escritor em um determinado conto, que é, na verdade, uma junção de minicontos. E, em segundo lugar, trabalhando sempre com grandes referências da cultura brasileira que me interessam, assim, um pouco uma tentativa, eu acho, como esse livro, ele foi finalizado, foi organizado, editado e tal. E o João Gilberto foi escrito mesmo, foi a última história escrita. No final do ano passado, 2018, em plena campanha eleitoral, né? Um momento de muito desalento, de muito pessimismo e de incompreensão sobre o que diabos esse país quer, quem somos nós, o que está acontecendo aqui. A eleição do Bolsonaro, basicamente, né? Que, para mim, foi um cataclisma pessoal. E, para mim, para um monte de gente. Eu precisava me reapaixonar pelo Brasil. E eu comecei a buscar ali, naquelas histórias, motivos pelos quais eu gostava do Brasil. Por que eu acreditei que esta bagaça, um dia, ia dar certo? Por que eu achei que o Brasil era um país legal? Eu achei por causa do Machado de Assis, que está aí. Eu achei por causa do João Gilberto, por causa dos maus baianos, por causa do futebol, dos bons tempos, das grandes seleções, que também estão aí. Então, eu acho que talvez ele tenha dois fios, condutores. Um é quase que uma declaração de que a literatura é mais importante do que a vida, o cara que escreveu isso. E, o segundo, uma tentativa de descobrir qual é o nosso lugar no mundo sendo do Brasil. Acho que é mais ou menos isso. Soa um pouco ambicioso, talvez pretencioso, mas é lúdico. Na verdade, é um livro que tem muito humor, né? É uma brincadeira. Eu vejo muito a literatura como uma brincadeira, uma brincadeira séria. Inclusive, esse teu livro aqui, já que para falar de música, ele é feito... Ele é um LP, porque tem um lado A e tem um lado B. São três contos em cada lado. E tem a terceira margem, que a gente pode falar que é uma bonus track. É uma bonus track, exatamente. E é a parte do livro que eu mais gosto. É uma novela, um folhetim, como você escreveu aqui, Júlio e Jemê, meu amor. Eu me lembro que, quando eu li que o Le Monde ia publicar essa sua novela durante a Copa, eu li em alguma coluna de jornal, eu falei, nossa, mãe, já tinha lido o Dribble, então eu fiquei ansioso para ler aquilo. E a Companhia das Letras lançou em e-book, acho que em quatro partes. Em quatro partes. E eu me lembro que eu li no e-book, logo que a Companhia das Letras lançou, mas quando... Ah, então foi você. Que baixou lá. Foi você. Não, porque e-book é uma coisa meio micada no Brasil. É, eu converso sobre o Rui Castro, eu falei, Rui, coloca o Carmen lá em e-book, porque aquilo é muito grande, eu tenho quatro R's e e-book no Brasil. É, não decolou, talvez ainda possa decolar, mas não é uma... As histórias hoje fazem, como meio como default, assim, de uns anos para cá, você lança o livro de papel e lança também a versão e-book, mas o que... a disparidade de circulação de cada um deles é uma loucura. É, eu... é muito difícil você ver alguém com um Kindle... Eu leio tudo em e-book, eu só leio no livro quando não tem o e-book, e o que eu gosto muito, eu quero ter o livro físico, né? Tem a música do Caetano, os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil, que votamos aos maços de cigarro, né? Essa música se chama livro, inclusive, e é aquela coisa, eu gosto do objeto físico, ainda mais o livro, né? Mas, enfim, eu li novamente o conto quando saiu o livro, que eu falei, pô, não vou parar aqui no meio, quero ler até o final, né? E, realmente, é o que eu mais gosto aqui, tive certeza quando eu li, eu acho muito curioso, curiosa essa história que você fez sobre a Jules Rimet, e queria que você falasse um pouquinho, desde a encomenda do Le Monde, por que escrever sobre a Jules Rimet também. Pois é, a... como você disse, começou com uma encomenda, eu tinha lançado o Dribble pouco tempo antes, o Dribble tava sendo traduzido na França, não tinha ainda saído a edição, aliás, uma bela tradução de um casal, uma portuguesa e um francês, a Ana Sardinha, e o Antoine Volodini, o Antoine é um escritor premiado na França, ganhou, enfim, prêmios importantes, é um romancista de peso, e eles fizeram uma tradução linda, se apaixonaram pelo livro, foi uma experiência incrível. E aquele zum-zum ali, de que tinha um livro de futebol e tal, saindo, não sei o que, começou a circular, inclusive na França, mesmo antes do livro chegar às livrarias. E por causa dessa história, eu fui procurado pelo editor do Le Monde, pelo editor de esporte, primeiro pelo correspondente deles no Rio, perguntar se eu tinha interesse, eu disse que sim. E eles me propuseram isso, escrever, eles queriam ter no caderno de Copa do Mundo deles, que eles estavam planejando fazer na Copa do Brasil, como fazem todas as Copas, eles queriam ter uma cor local, uma coluna de um escritor brasileiro. E alguém deu a lá a ideia de que não fosse uma coluna de jornalista, e sim uma coluna de um escritor, uma coluna ficcional. Daí surgiu a ideia do folhetinho, então quando chegou para mim, já chegou como encomenda de um folhetinho. E conversando com eles, a gente pensou, olha, o folhetinho, sim, o folhetinho você tem a coisa, o que pode ser o charme de uma história que o cara vai ler um capítulo por dia e vai querer continuar acompanhando. Você tem a coisa de uma história de amor, que é o clássico e tal, que eu achava que não era bem o caso, acaba tendo também uma história de amor, mas ela tem uma base mais sólida na narrativa policial, no mistério. Roubaram a taça, o que aconteceu com essa taça, quem roubou e tal. Então, uma novelinha policial parecia uma boa ideia. E quando você cruza a ideia de uma novela policial com o universo do futebol brasileiro, você dá no roubo da Julie Remy, inevitavelmente, não tem muitas outras opções. E eu falei, pô, mas o roubo da Julie Remy é uma história resolvida. Eu fui estudar um pouquinho mais aquilo e descobri que tinha zona de sombra suficiente nessa história para sim, para criar uma ficção em cima dela, para criar um exercício de imaginação explorando essas brechas que a realidade deixa para a gente. E aí foi uma loucura, o prazo era muito escasso, enfim, eu tinha que entregar isso para eles antes da Copa começar, porque fui entregando aos poucos os lotes de capítulo, mas eu tinha que terminar o último antes da Copa começar para dar tempo de traduzir direito. Foi o mesmo time de tradutores, a Ana e o Antoine, que tinham feito drible e que emendaram no Julie Remy. Então foi uma experiência toda muito gostosa, eu diria que recusável total, mas eu não tinha a intenção de voltar ao futebol como escritor. Eu achava que o drible meio que saudava a minha dívida com o futebol, sabe? E acho mesmo, acho que sem essa encomenda eu não teria, sem a encomenda de um jornal como esse, com esse charme de fazer um folhetim na terra do folhetim, na terra do Balzac, eu acho que dificilmente eu teria voltado a esse tema. Mas ainda bem que rolou. Eu gosto, eu gosto dessa novelinha, muito diferente do drible, né? Mas, de certa forma, é um... Acaba sendo um arremate, assim, para essa experiência de ter feito um romance de futebol e tal. O protagonista da Julie Rimet é um cara que escreveu o drible, né? O Rogério Limoeiro, ele tem um romance de futebol que foi o romance que dele que ficou mais lido e conhecido e traduzido e tal. Então é um pouco também brincar, processar essa experiência pelo viés da própria ficção e tal, né? E fazer uma versão mais pateta de você mesmo, eu acho que é sempre um bom caminho para um escritor, sabe? Trabalhar. Eu não gosto muito dessa ideia de auto-ficção que andou na moda nos últimos anos, do sujeito que dá... O personagem tem o próprio nome do autor, mas é o autor e, ao mesmo tempo, não é. Eu não gosto muito dessa confusão, ela não me interessa muito, não. Mas você usar elementos da sua vida e tal para criar versões mais críticas do que você é ou do que você poderia ser ou do que você poderia ter corrido o risco de ser caso não tivesse dado sorte aqui e ali, eu acho que é um caminho sempre interessante. Você acaba trabalhando sempre com a sua experiência, né? Não tem muito como fugir disso. Por mais que você embaralhe as cartas ali para ninguém reconhecer, você e as pessoas com quem você convive acabam se infiltrando nas suas histórias mesmo. É, o livro do Chico Buarque, que eu mais gosto, é o Budapeste, que tem um pouco dessa coisa, né? Porque o personagem é um escritor. Sim, é. O Chico gosta disso. O livro novo dele, que vai sair agora, em novembro, Essa Gente. Essa Gente. Essa Gente. Eu li antes, porque a editora me encomendou a orelha e tal. Mais uma vez, é um escritor chamado Duarte. Se você para para pensar bem, é muito parecido com Buarque. Sim. Só que é isso. É aquilo que eu estava falando. É uma versão piorada do Chico. É um cara meio decadente e tal, que nunca conseguiu ter sucesso com... Teve um sucesso muito tempo atrás, mas depois nunca mais, com os livros. É isso. É a versão piorada de si mesmo. E você gosta mais de literatura, futebol ou música? Dá para... Ah, essas coisas são difíceis, né? De hierarquizar, mas eu acho que é literatura, né? Que é onde eu trabalho, é o que eu acho que eu sei fazer de melhor e tal. Música e futebol são paixões mais passivas. Você é batafoguense? Eu sou flamengo. Ah, flamengo? Flamengo. Por que botafoguense? Você acha que eu me lembrei do Arthur da Pieve? Não, não. Eu sou flamengo, vou ser campeão brasileiro. Agora talvez. Seremos. Ah, você também. Também. Ótimo. Saudações. Saudações sobre o Negras. Grande fase, né? Grande momento. Pois é, finalmente, né? Finalmente. Rindo à toa. Exatamente. Meu filho está com 22 anos e nunca viu nada tão bonito, né? Ele não viu o Zico. Eu estou com 40. E nunca vi o Flamengo numa semifinal de Libertadores. Porque a última vez, eu acho que eu tinha 4 anos de idade. Então... Pois é, não lembra direito, né? Não lembro. Mas eu perguntei isso porque eu já recomendei esse livro várias vezes aqui no canal. Pessoas já me mandaram mensagem falando, eu li por sua causa, gostei muito, o drible. E a que você atribui a vida tão longa desse livro? Porque livro é lançado, tem aquela coisa, vende, mas o drible é um livro que está sempre, volta e volta e volta na travessa, está lá em algum digitado. Ele está vivo, é um livro, não sei, ele foi abraçado pelos leitores e pela crítica, pela crônica esportiva, de uma maneira muito generosa, muito rápida. Eu acho que tem um pouco a ver com a percepção de que o futebol brasileiro nunca tinha sido representado de maneira ainda digna no romance, né? Fala-se muito que a literatura brasileira não faz justiça, eu cresci ouvindo isso. Não faz justiça ao futebol porque falta futebol na literatura. Eu acho que não é exatamente assim, porque, pô, os nossos maiores poetas escrevemos sobre futebol. Drummond escreveu sobre futebol, João Cabral escreveu sobre futebol. Nós temos contos sensacionais de futebol, do próprio Seagio Santana, que a gente já citou, do Rubem Fonseca, do João Baldo, quer dizer, tem muita, narrativa curta tem muita coisa de futebol. Então, crônica, pô, nós temos cronistas, temos um cronista gênio, que é o Nelson Rodrigues, gênio, indiscutível. E outros grandes cronistas, como o Paulo Mendes Campos e tal, o Saldanha. Então, assim, o futebol gerou muito material escrito de qualidade. Futebol e as letras nacionais estão longe de ter um divórcio, como andaram dizendo por aí. Como se repete, virou um clichê, né? Agora, no romance, se você procurar, realmente não tem muita coisa. O Zé Lins do Rego tem um livro que fala muito de futebol, chamado Água Mãe, que ninguém lembra, porque não é um dos melhores livros do Zé Lins. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande, realmente, entre a linguagem do romance e para se fazer a aproximação entre o romance e o futebol. Não é nenhuma dificuldade, são várias, é uma série de dificuldades. O futebol, como todo esporte, é uma narrativa pronta, já tem os seus heróis ali, as suas tragédias e comédias. Está tudo ali meio fechado. Difícil você chegar com as suas mentiras, a sua imaginação e se acoplar a isso de uma maneira suave. Os torcedores têm uma memória de elefante e são muito chatos, são muito chatos. Então, se você inventa uma coisa tipo, vou inventar aqui um jogador chamado Pitomba que jogou no Flamengo do Zico. Todo mundo sabe que não tinha nenhum Pitomba lá. E isso, de alguma forma, mina um pouco a credibilidade da história e tal, mesmo que a sua proposta não seja realista. Ao mesmo tempo, se você faz uma história que é totalmente ambientada no amadorismo, na várzea e tal, você perde esse universo do profissionalismo que é onde muita coisa aconteceu, muita coisa forte e apaixonante e com projeção de massa, né? Você perde a dimensão do esporte de massa. Então, enfim, foi uma luta. Esse livro me tomou muitos anos de trabalho. Eu abandonava esse projeto, achando que não ia dar certo, ia fazer outro livro. Quando eu acabava esse outro livro, estava lá o futebol me esperando. Quanto tempo? Pai, ao todo, foram 18 anos. 18 anos? É, foram 18 anos. Foram 18 anos que eu fiz muitas outras coisas. Escrevi outros seis livros, tive dois filhos e tal. Fiz muita coisa, né? Não fiquei só escrevendo drible. Mas ele era uma obsessão. Ele estava sempre ali, no fundo, ali, enchendo, sabe, a paciência. Enchendo o saco mesmo. Virou uma coisa meio doentia, assim. Até o momento em que eu me dei um ultimato. Eu falei, você acaba agora. Eu esquece esse troço, porque está começando a ficar chato. E aí foi. Com esse ultimato, o negócio foi. Ainda bem que eu insisti. Eu acho que valeu a pena. É um livro que eu gosto de ter escrito. Agora, quanto a isso dele estar vivo, por que ele está vivo e tal. Isso aí escapa totalmente ao controle de qualquer escritor. Eu lembro do Ferreira Goulart dizendo que o que mantém um livro vivo é o povo. É quando o povo abraça aquela obra e leva ela. Porque no lançamento você tem ali o divulgador, os seus amigos. Você pode... Olha, vou enviar o livro para fulano, fulano, fulano. Que podem ter uma leitura legal e podem repercutir e tal. Você controla os primeiros três meses de vida do livro. Depois acabou. Depois acabou. Não tem mais nada que você possa fazer. Ele vai lá para o mundo. E o nosso mundo trata a literatura com muita crueldade. O mundo brasileiro. Um país com baixíssimo nível de letramento, de escolaridade. Com um prestígio muito fugidio das letras em geral. A cultura em geral e das letras, eu acho, mais ainda. Então, assim, muita coisa que merecia viver morre. Independente de qualidade, de talento do autor. Tem ali uma vida, enfim, é lido quando é lançado e depois vai ficando naquelas prateleiras do fundo das livrarias e desaparece mesmo. Até porque a concorrência hoje, a produção de material do autor é muito grande. Então, é um meio ambiente muito hostil, eu acho, para os livros. Muito hostil. Não para os livros. Os livros estão aí por toda parte. Mas para a permanência de coisas. Para essa filtragem que o tempo faz das coisas. Então, assim, é uma sorte, eu acho. Quando você consegue ter um livro... É a glória para o escritor. É. É livro sempre... É, assim, ele não tem tantos anos assim, né? Vamos ver como é que ele se sai aí no longo prazo. Mas eu acho que, assim, enquanto o Brasil gostar de futebol, é um livro que vai ter alguma coisa a dizer. Tem uma amiga minha, outro dia a gente estava aqui na travessa, ela olhou lá aquilo e falou Pô, a impressão que eu tenho é que tem mais escritor do que leitor no Brasil. Porque é muito livro, né? É. Toda semana aquilo lá está mudando. A vitrine, já tem um livro novo. E não acompanha, né? Não, e é um cenário em que livros de seis meses atrás já são velhos. Já não aparecem, mas já não estão mais ali. Ainda bem que tem, enfim, outras formas de você buscar livros hoje, né? A internet facilitou muito isso. Você não depende mais só daquele sebo lá no centro da cidade e tal. Exatamente. Você pode encontrar livros que estão em catálogo, que não tem nenhum ano ainda de lançamento e que já são difíceis de encontrar em livraria física. Porque é isso, não tem... O espaço é limitado e o número de lançamentos é uma explosão. E nesse livro aqui, você traz, por exemplo, Nelson Rodrigues, aqui é para o livro. Aqui tem o João Gilberto, os Novos Baianos, tem Machado de Assis também. Você gosta dessa coisa de trazer personagens reais para o teu... Como é que você trabalha isso? Você imagina só? Você faz uma pesquisa sobre esses personagens para escrever? Olha, em geral, eu gosto, sim. Em geral, os personagens que eu trago para brincar nas histórias de ficção são personagens de quem eu gosto. De quem eu gosto, de quem eu já sei coisas. Então, não é que eu faça... Normalmente, não tem nenhuma pesquisa específica para isso. Porque o fato deles invadirem essa história já significa que eu sei alguma coisa a respeito deles e que eu acho que tem ali uma relação afetiva, principalmente. Mais do que informativa. Mas eu gosto muito, desde o meu primeiro livro... Isso já aparece. O meu primeiro livro é do ano 2000. É um livro de contos. Saiu pelo objetivo. É chamado Homem que Matou o Escritor. A primeira história desse livro tem o Nelson Rodrigues e o Otto Lara Rezende como personagens. Não personagens principais, mas personagens secundários importantes com quem o protagonista lá está sempre conversando. E é aquilo que eu falei. É o que o Mário Quintana chamava de limitação. É como eu sei fazer. E eu não tenho nenhuma explicação muito boa para isso. Eu sei que quando eu trago essas pessoas para as histórias, para fazer participações especiais e pontas, às vezes... O drible tem um monte de pontas. O João Saldanha faz ponta. O João Máximo faz ponta. Pessoas que eu conheci, com quem eu convivi, que foram ou são amigas. Porque também o drible tem esse lado de ser uma homenagem ao jornalismo esportivo brasileiro. Não só ao futebol, mas o jornalismo esportivo ali é quase que uma... Foi onde eu comecei. Eu comecei a trabalhar como repórter de esporte do JB. Trabalhei com o Saldanha. O meu primeiro editor foi o João Máximo. Então, assim, eu... Esse mundo acabou. Esse jornalismo esportivo acabou. Hoje é outra coisa. Mas eu me via numa posição de testemunha e de ser a pessoa, talvez, que poderia fazer essa homenagem com algum conhecimento de causa. Por mais que eu esteja falando, no caso do drible, de uma época que eu não vivi. Mas eu vivi o fim de uma era que ainda era aquela mesma era ali. Mas eu não sei por que a gente está falando aqui. Por que eu vim falar do jornalismo esportivo? Qual foi a sua pergunta? Não, eu falei dos personagens reais. Ah, dos personagens reais. Você está falando do Nelson. Pois é, tem a coisa afetiva. O Nelson eu não cheguei a conhecer, mas eu lia o Nelson no Globo, quando eu lia esporte adolescente ali, acompanhava muito esporte. O Nelson ainda escrevia crônicas no Globo, no final dos anos 70. Isso eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de eu sempre gostar de ambientar as minhas histórias em contextos históricos muito bem definidos. Eu admiro os escritores capazes de escrever histórias que se passam em tempo indeterminado, num lugar meio nebuloso, mas eu não sei fazer isso. Eu gosto de dizer qual era a música que tocava no rádio naquela época, a roupa que as pessoas vestiam naquela época e tal. Eu acho que isso dá uma textura, dá uma densidade, mesmo para histórias que não têm uma proposta realista. Não é que a ideia é ser um retrato daquele momento. Não, a ideia é ser uma fantasia sobre um determinado momento. Mas o fato de saber quem era o presidente, o que as pessoas conversavam, isso me interessa muito. eu acho que é isso que dá sustentação para as histórias. E os personagens reais acabam cumprindo um pouco esse papel também. E no caso aqui desse livro, que eu vou mostrar, Elza Garota, a história da jovem comunista que o Partido matou, a história é um pouco diferente, porque a Elza é uma personagem real. Existiu. Mas aqui é um romance histórico mesmo. Sim. Você pesquisou. É completamente diferente. Tem uma pesquisa muito pesada, envolvida. A ideia, inclusive, original não era fazer um romance, era fazer uma biografia mesmo, ou um ensaio histórico. E isso só não aconteceu porque era impossível. A memória dessa menina foi literalmente apagada, arquivos foram destruídos, porque interessava, obviamente, a esquerda esconder essa história. era o grande crime que a esquerda brasileira cometeu na sua história. Ela era a esposa do... Ela era uma namoradinha. A namorada do presidente. A namorada do secretário-geral do partido. Esse mesmo. Quando eles tentaram derrubar o Vargas em 1935, a chamada Intentona. Era uma menina de 16 anos, analfabeta do interior de São Paulo. Uma menina meio bobinha, inclusive, por todos os relatos. E por uma conjuntura ali, a Intentona foi um fracasso. O Getúlio Vargas caiu matando em cima, não só dos comunistas, mas de toda a oposição. Começa ali uma repressão muito violenta que vai desembocar no Estado Novo. O Filinto Miller começa a torturar Deus e o mundo. Muitas das coisas que vieram dar no golpe de 64 nascem ali em 1935, 1936. Uma ideia de anticomunismo muito violenta. No meio desse furacão aí, a Elza ficou sob suspeita de estar entregando os companheiros e foi condenada à morte. Condenada à morte por um colegiado de comunistas, todos na clandestinidade na época, fugindo da polícia do Vargas. E a morte dela foi cobrada. Eles ficaram hesitantes em cumprir a sentença e foi cobrada pelo Prestes. E ela morre enforcada com uma cordinha de varal enterrada num quintal em Guadalupe. Na época, uma zona meio rural. E a história dessa menina foi apagada pela esquerda de um lado, apagada mesmo, que chegava no arquivo e jogava fora, destruía os documentos que tinha, fotos. Só tem uma foto dela que sobreviveu. Por outro lado, a direita inventou tanta mentira sobre aquilo, sobre a Intentona, sobre os 35, que a história da Elsa acabou caindo também num descrédito ali. Então, ela foi apagada pelos dois lados. Ela desapareceu mesmo. O livro é uma tentativa de um resgate humanista de um personagem que foi apanhado numa briga ali da onda do mar contra o oriço. Agora, quando eu vi que não dava, não tinha material mais historiográfico para fazer uma biografia, eu propus à editora que fosse meio romance, meio ensaio histórico. E, por sorte, até para mim é surpresa, eles acharam uma ótima ideia. Então, assim, é também um livro em que a ficção estabelece ali uma conversa com a realidade. mas é realmente uma conversa completamente diferente dos meus outros livros porque não tem ali, a ficção não tem a palavra final. Nos outros livros, a proposta é a ficção. A apuração histórica e tal personagens reais aparecem ali para compor um projeto maior que é ficcional, completamente ficcional. Ela não deve nada à realidade. O Elsa não. O Elsa é um livro que tem uma proposta de trazer, inclusive, documentação nova, uma visão nova sobre um momento crucial da história brasileira do século XX. Só que, para fazer isso, ele usa ferramentas ficcionais também. É uma proposta diferente, é um contraponto sempre entre o ensaio e a ficção. E esse seu livro aqui é um dos meus livros de cabeceira. Viva a Língua Brasileira. Esse você tem que ter no livro físico mesmo para consultar. E é o mais pesado. É o mais pesado esse. E é um... É quase que um manual na minha visão, só que sem ser aquele manual careta, né, dicas mesmo. Por exemplo, óculos, singular, plural. Hoje mesmo, eu estava fazendo o roteiro de um vídeo e estava lá pesquisando plural de uma palavra também que terminava com essa. E por que você escreveu esse livro? Você, a sua coluna na Folha, ela tem um pouco disso de... Isso é quase uma coluna de língua portuguesa. Você sucedeu o Pasquale? Na Folha, foi. Foi. Era a coluna dele antes, né? Exatamente. E por que você teve essa ideia? Você que teve a ideia foi editor aqui? Não, olha só. Isso aí é um trabalho de muitos anos, na verdade. Eu comecei no ano 2001 a ter uma coluna na revista de domingo do Jornal do Brasil, no momento ali que se tentou ressuscitar o Jornal do Brasil. Eu fui para lá, saí do Globo, fui para lá, parte dessa equipe que estava tentando dar um gás novo do Jornal, não deu certo, não foi muito longe, mas eu comecei ali a escrever uma coluna que tinha interesse em questões de língua. Não era uma coluna consultório gramatical e tal, mas que falava... Era uma coluna de crítica cultural, mas sempre sob o viés da língua, das expressões, de como a gente fala, da história das palavras e tal. E desde então não parei mais. Então, assim, alguma coluna com essa pegada, hoje é o que está na Folha, ela existiu em vários lugares. No No Mínimo, levei isso quando fui editor executivo lá do No Mínimo, depois foi para o IG, depois foi para Veja.com, quer dizer, durante esses anos todos, de 2001 para cá, eu nunca mais parei de escrever na imprensa coisas relacionadas a língua, nem sempre com o formato que tem hoje. O formato que tem hoje na Folha é o mais livre, lembra muito o do início, lembra muito o que eu fazia em 2001. Eu posso falar de um filme, de um livro e tal, não sei o quê, mas sempre com um olhar um pouco voltado para questões de expressão verbal. Mas houve momentos, principalmente na Veja.com, em que eu tinha um consultório gramatical diário. As pessoas me escreviam para perguntar óculos é singular ou plural? Isso foi, como foi uma coisa que se estendeu por muitos anos, foi uma coisa preciosa, porque te dá o pulso das dúvidas que estão na cabeça das pessoas. Então, no final, eu tinha um material de duas mil páginas sobre quais são as angústias que estão na cabeça das pessoas no Brasil, um país em que você sai da escola cheio de inseguranças, porque você sai achando que não teve uma boa educação, daí o sucesso de colunas de professores de português, como o Pascoal e outros, você sai querendo suprir essas lacunas e você recorre à imprensa para isso. A minha pegada sempre foi diferente dos professores de português, primeiro, porque eu não sou professor de português, e segundo, porque eu sempre me preocupei em ter uma visão um pouco mais próxima da linguística moderna. Interessa menos como a tradição diz que algo deve ser escrito e mais entender como que isso pode estar se transformando e por que está se transformando e como é que isso provavelmente vai ser daqui a um tempo. Uma visão um pouco mais histórica da língua e mais lúdica também, menos dogmática. E o Viva Língua foi isso, é uma organização desse material como um livro mesmo, não é um apanhado, mais uma vez, não é um apanhado de colunas, mas é uma... é muito baseado nisso que eu passei anos e anos escrevendo como resposta mesmo às dúvidas que as pessoas traziam. eu dou muito esse livro de presente para algumas pessoas que eu acho que precisam, no futuro todo mundo precisa, eu acho que o português de um modo geral é ensinado às vezes de uma forma meio... eu estudei em Santo Agostinho, os professores portugueses só faltavam ter uma régua para bater em você quando você errar, aquela novíssima gramática, aquele livro que já causava calafrios, é associado com uma coisa chata e na verdade já é uma delícia, né? Pois é. A língua é um patrimônio nosso, dá para brincar com ela, dá para ser feliz estudando português, com certeza. E chegando ao fim, o lado B aqui do livro, por exemplo, tem um conto, conselhos literários fundamentais e eu me lembro que quando eu conversei com o Mário Magalhães aqui no canal, a gente conversou muito sobre o ato de escrever, no caso dele, escrever mais biografia, né? Que ele escreveu a do Marighello. E no caso de romance, ficção, para uma pessoa que está querendo ser escritor, quais cinco livros você indica que, olha, se você quer ser escritor, quer começar a brincar com isso, antes você tem que ler isso aqui. Você seria capaz de citar um e cinco ou... Mas eu acho que... Acho que não. Acho que não, porque... Eu vou explicar. Eu acho que se você quer ser escritor, você tem que ler cinco mil livros e não cinco. Ao mesmo tempo, não acho muito jogo você já, de cara, dizer qual é o melhor caminho, caminho, porque eu acho que o melhor caminho é sempre individual. E é sempre algo que você tem que descobrir nas contradições. Então, eu recomendo, em geral, que a pessoa leia meio que tudo, clássicos, dificílimos, romances, água com açúcar, contemporâneos, policiais, do século XX, nem sem se importar muito com o que tem prestígio com a crítica e o que não tem prestígio com a crítica. Quer dizer, uma literatura fácil de ler, de, tipo, virar páginas e tal para descobrir um mistério, pode ser muito mais útil para uma pessoa que está querendo encontrar a sua própria voz do que um livro do James Joyce. Pode. Ou não. Depende. Depende de onde você quer chegar e do que você quer expressar. Mas o meu primeiro conselho em geral para quem está querendo virar escritor é desiste desse troço. Pode parecer um conselho meio mal-humorado, mas acho que não. Acho que é um ótimo conselho mesmo, porque se você conseguir desistir, então é porque você não precisava mesmo daquilo. Se você conseguir desistir e ser feliz, ótimo, vá ser feliz, porque não é um caminho muito tranquilo, não é uma coisa muito, sabe? É uma atividade muito solitária, você te obriga a ficar trancado num quarto por muitas horas a fio, as recompensas são muito magras, né? Realmente é uma atividade que eu consigo pensar em 5 mil outras, mas que sejam mais prazerosas e que te deem mais recompensas imediatas e tal. Por outro lado, cara, se aquilo ali é uma obsessão sua, uma neurose, uma coisa que você se vê obrigado a fazer, aí tudo bem. Outro dia, entrevistando a nossa grande Fernanda Montenegro, nessa maratona de entrevistas que ela deu aí pelo livro que ela lançou e pelos 90 anos de idade que ela fez agora, ela falou uma coisa muito parecida que na minha memória eu falei, é isso, é exatamente isso que eu falo, que ela aconselha a quem procura, dizendo, o que eu faço pra ser ator, o que eu faço pra ser atriz, ela fala assim, desiste, mata o ator, mata o você, se depois ele ressuscitar, aí não tem jeito. Uma vez eu entrevistei um amigo em comum, aliás, nosso, qual dica que você daria pra um cara que quer ser músico, formar uma banda, desista, foi o Dé Palmeira. O Dé, então estamos todos muito alinhados. Pois é, né? Não, e o desista, eu acho que tem que ser entendido assim, desista se for capaz. Sim, se for mais forte que você, se for mais forte que você, aí ótimo, vai em frente e faz de tudo pra fazer isso da melhor forma que você puder. Eu acho que é isso mesmo. Agora, se você for capaz de desistir, é porque aquilo não era um chamado tão forte assim, era um capricho, uma coisa que você gosta. É muito fácil a gente confundir uma coisa que a gente gosta de ver, de ouvir, com um negócio que você quer fazer pelo resto da sua vida de maneira profissional. imagina, eu adoro ver futebol. Se eu tivesse um dia tido a ilusão de que não, eu quero ser jogador de futebol, eu teria sido um fracasso. Ainda bem que eu não fiz isso, tive esse bom senso. Ainda bem que você escreveu sobre o Peralvo, né? Eu tive que inventar um jogador que fosse, que acabasse preenchendo essa ânsia juvenil de ser um craque, não precisa ser um craque de verdade, você pode escrever sobre ele, por exemplo. E você tem algum livro à vista, projetos à vista? Tem. Qual o futuro? Eu tenho um romance que eu não gosto muito de falar, de dar spoilers do que eu estou escrevendo, porque eu acho que atrapalha mesmo, assim, quando você fala muito antes da hora, você acaba depois nem escrevendo mais. Mas é um romance que eu estava, eu estava, no qual eu estava trabalhando antes de decidir ano passado que eu ia entregar para a editora um romance, um livro de contos, o João Gilberto. Justamente porque esse romance deu uma empacada, é uma tentativa de falar de problemas mais contemporâneos brasileiros, um romance passado mais no hoje. E de repente eu já não estava entendendo mais nada do hoje, continuo não entendendo muito bem, mas acho que agora um pouco mais do que eu estava um ano atrás, quando eu botei esse romance de lado para deixar esfriar um pouco e voltar. Então agora eu estou voltando aí, tenho esperança de que agora a coisa ande, que não leve 18 anos mais, pelo amor de Deus. não tenho mais idade para isso. E para finalizar, já que a Alta Fidelidade é um canal muito voltado para a música, já que você não citou cinco livros, você seria capaz de citar cinco discos muito importantes para você? Você já até citou, acabou chorar durante a entrevista, mas... É, não é, eu não sou muito bom de lista, não, você viu que na primeira lista eu já fugi, mas agora talvez fique chato fugir da segunda. Se você não quiser citar discos, você pode citar cinco artistas, brasileiros ou não, da música que você acha que... cara, eu... eu ando um pouco preocupado no que que vai ser, o Brasil já anda muito sem referências, eu acho, a gente está sentindo falta de pessoas e de obras que iluminem assim, o caminho, né, é um momento muito estranho do Brasil, acho que o Brasil está em crise, em crise consigo mesmo, em crise de valores e de tentar discutir aqui entre nós qual é o país que a gente quer, né, deixar para o Keith Richards, como dizem, como diz o meme, qual é o país que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos e tal, e... e num momento como esse, eu acho que fazem falta assim, aquelas referências artísticas mesmo, eu pelo menos sempre penso antes nas referências artísticas e depois nas referências acadêmicas ou políticas, né, para mim os artistas são realmente antenas e faróis e tal, e no caso da música brasileira, que também está, eu acho que está numa crise de reformulação completa, eu cresci no momento, eu nasci nos anos 60, eu cresci num momento riquíssimo de música brasileira, realmente mergulhado nela, assim, e... e eu acho que eu aprendi a escrever tanto com o Chico Buarque, com o Caetano, quanto com escritores mesmo, de livro, de papel, o Chico ainda nem era exatamente um escritor de livro, lançava um livro ou outro de vez em quando, mas depois é que ele virou romancista. Então, assim, eu ando um pouco preocupado do que vai ser o Brasil daqui a um tempo quando essa geração já não estiver mais aqui. No último disco do Chico tem um verso que me cortou o coração, quando eu não estiver mais aqui. É verdade. E eu li aquilo não só como aquele amante falando para a mulher, mas como ele falando para nós. E esse dia vai chegar, infelizmente. Assim é a vida. E eu acho que a gente vai ficar no mato sem cachorro mais do que a gente já está. Não porque o Chico viva falando e dando o caminho, pelo contrário, ele não gosta de dar entrevistas e tal, mas o fato de saber que essas pessoas estão lá, que o Caetano está lá, que o Gil está lá, que o Chico está lá, que a Fernanda que eu acabei de falar, essas pessoas estão aqui ainda, de alguma forma dá um certo consolo, dá uma certa impressão de que o barco não está completamente desgovernado. Pessoas que passaram a vida inteira contribuindo de uma maneira inestimável para fazer da cultura brasileira ou que ela é, elas ainda estão aí vivas e pensando e tendo opiniões e sentindo para onde a gente vai. Em algum momento pode vir uma palavra sobre isso. e depois da geração deles não tem uma outra que tenha a mesma estatura. Eu sou da geração do rock brasileiro e eu mergulhei completamente naquele troço e para mim aquilo foi fundamental também. De certa forma foi o que me fez matar o pai da MPB era o meu pai e ali eu matei o pai e me tornei adulto e tal e só mais tarde é que eu pude voltar a revalorizar aquela MPB que me nutriu nos primeiros anos de vida. Mas o rock não vai deixar uma geração com essa mesma estatura de nossos guias e tal. E o Cazuz e o Renato já morreram. Cazuz e o Renato morreram muito cedo que seriam talvez os dois com uma vocação maior de gurus de uma geração. E eu acho que a nossa geração não produziu mesmo esses gurus. Acho que talvez até a gente fosse conoclasta demais para produzir gurus. E não que a proposta de Chico, Caetano, Gil fosse essa. Mas acho que eles nunca quiseram ser exatamente gurus. O Caetano talvez um pouquinho. Mas eles foram. Eles foram. Eles foram referências. Eles são referências. Eu não consigo imaginar quem eu seria sem esse caldo ultra nutritivo que a MPB me deu. Desde pequeno eu me lembro de cantar essas músicas todas e decorá-las e aprender o sentido de palavras novas através delas. Isso não tem preço. Isso é um patrimônio que eu acho que hoje a gente não tem muita noção do que foi. Eu não sei se os meus filhos têm essa noção. Eu procuro mostrar a eles e tal, mas é diferente. Você não está mais naquele contexto ali em que essas coisas tiveram essa importância toda. então eu acho que eu já citei artistas suficientes para fazer uma lista. Você vê que eu sou resistente a toda lista. Mas você justifica bem. E da Citor Renato Russo, Cazuza? Quer dizer, mas eu não imaginava que você fosse do rock. Não, completamente. Eu tive uma... Cara, tem uma banda no drible que é o Copo de Leite e Copo de Rum que é uma banda pós-punk, uma banda caipira hardcore, uma coisa lá que eu inventei. Ela faz um show no Largo de São Francisco uma noite e antecede ela uma banda chamada Cochas em Lata, uma banda punk. Essa banda punk era minha. Ela existiu. Ela existiu por uns breves momentos. O da PF não fazia parte dela, não? o da PF não fazia parte dela. Eu era... Na verdade, eu era letrista, eu não estava no palco, mas eu era empresário e letrista do Cochas em Lata. Que não foi a lugar nenhum, enfim, não deu certo. Mas eu estava ali, eu estava naquele momento vivendo de uma maneira bastante intensa. Interessante. E bom, Sérgio, obrigado. Obrigado a você. pelo seu tempo. Eu vou mostrar aqui o lançamento novamente, a visita de João Gilberto aos Novos Baianos. E quando sair aí esse romance, que não vai durar 18 anos, não, não vai. A gente atualiza. Mais para 18 meses. É, a gente atualiza. Obrigado a você. Valeu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. E segunda-feira a gente volta. Tchau. 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 Tchau.